A partir de amanhã, 1º de dezembro, os consumidores que utilizam táxi em Aracaju devem ficar atentos ao taxímetro, viu? A repórter Candice Matos conta agora o porquê. Se ligue! Os taxímetros vão estar funcionando em Bandeira 2 em qualquer horário do dia, porque normalmente a Bandeira 2 é utilizada à noite, mas a partir de quinta-feira isso vai estar diferente. Eu estou aqui ao lado do presidente em exercício do Sindicato dos Taxistas de Aracaju, seu Gerson Ferreira, que vai trazer uma explicação, porque sempre vem com reclamação, né, seu Gerson, dos consumidores, essa Bandeira 2 no mês de dezembro. A gente entende a reclamação da população e a gente pede que a população entenda que é o 13º do cidadão taxista, pois há uma lei de alguns anos em vigor em que de 1º de dezembro até o 1º de janeiro, realmente há Bandeira 2. A Bandeira 2, ele não configura em um momento de tarifa, não. A Bandeira 2 já existe, certo? Anualmente. A partir das 22 horas até as 6 da manhã seguinte é Bandeira 2. O resto do dia é que é Bandeira 1. O que é que acontece agora? Apenas é a questão da Bandeira 1 no período, em todo horário. Mas também é a questão que muitos taxistas podem, em acerto com passageiros, também não usar, entender, ficar na Bandeira 1. É uma questão que a gente pede a compreensão da população, até porque nós dependemos da população, somos trabalhador operário tão quanto a população, é apenas só de compreensão, a gente entende, está certo? A crise é para todo mundo, para a população, para a gente também, mas a gente depende da população. Então, por isso que a gente entende e pede à população a compreensão e esperamos continuar prestando um relevante serviço à sociedade. Qual a diferença de custo entre a Bandeira 1 e a Bandeira 2? Veja, como eu já falei, não é um aumento de tarifa, é apenas a aplicação da Bandeira 2 em todo horário. Um custo aí, acredito, de entre 11%, mais ou menos, estimativa de entre 10% e 11%, mais ou menos, na questão da Bandeira 2, a diferença da Bandeira 1. E aí, vale reforçar que aquele usuário, aquele consumidor que quiser negociar com o seu taxista, isso também pode ser negociável, não está descartável. Sem problema nenhum. Afinal de contas, nós somos autônomos. O taxista, ele é um trabalhador autônomo. No momento em que o usuário pega o táxi, é só dialogar com o taxista, há muitos deles realmente, muitos mesmo, que irão negociar e ia prevalecer na questão da Bandeira 2. A questão do sinicato pedir, está certo? Que seja mantido a lei, o direito, porque direito é direito e a gente tem sempre que manter o respeito do direito. Mas, já repito, nós somos autônomos e o taxista está apto, está pronto a negociar com o cliente. A gente chega e olha, deixa a Bandeira 1, não tem problema nenhum. Tenho certeza que muitos taxistas irão atender o cliente. O importante é que a sociedade continue acreditando no nosso trabalho. Hoje são quantos taxistas em Aracaju? Hoje nós temos Permissionário 2080, entre Permissionário e Motorista Auxiliar são 4.500, pais de família que vive da sobrevivência do táxi. Então, eu queria agradecer as informações. Então, é isso, nós temos esses dois lados, os consumidores que reclamam porque vai ter esse custo um pouquinho maior, mas também os taxistas que precisam dessa renda extra no mês de dezembro, 13º salário. Segue com você aí no estúdio. Está certo, né? Está no direito. Amanhã quero logo avisar, viu? Amanhã estou de Bandeira 2 também aqui, viu? Estou logo avisando, viu? Tchau, tchau.